Eu escolhi o nosso jeans básico, aquele mais clássico de todos da loja, essa aqui é uma bootcut, pra mostrar pra vocês essa camisa, eu queria dar destaque pra ela. Vieram bem poucas peças nas duas cores, ela veio do P até o GG, sendo que eu visto a P dela. Ela é uma peça mais ajustadinha, como vocês podem ver, ela tem um pouco de elastano, ela tem um pouquinho de poliamida e tem o resto da sua composição no algodão. Então, ela é uma peça muito gostosa de usar, eu deixei ela botadinha até em cima pra vocês verem esse detalhe do fechamento do botão, mas dá pra usar ela mais abertinha, acho que eu já vou até abrir aqui. E eu achei muito lindo alguns detalhes, como por exemplo, esse charme do coraçãozinho no bolso, o detalhe do botão dourado aqui também, nesse bolsinho fake, o fechamento dela é assim. E se vocês observarem, deixa ela mais abertinha aqui, se vocês observarem, ela desce bem ajustadinha na região da cintura e depois ela labre aqui fazendo um leve pepum. Então, eu adoro esse estilo de camisa pra gente usar por fora da calça, eu acho que fica bem feminino, faz uma cintura, mas se a gente quiser colocar ela toda por dentro aqui também, super dá. A branca eu quis trazer porque é uma cor neutra, vai com tudo e a gente ama, mas às vezes tá faltando aquela camisa branca um pouco mais diferente aí no seu guarda-roupa. E no caso da caramelo, porque eu achei a cor linda, com os botões aqui no dourado, achei que ficou bem maravilhosa também pra gente usar assim com o diesel. E no caso da caramelo, eu acho que é uma cor linda, com os botões aqui no seu guarda-roupa. E no caso da caramelo, eu acho que é uma cor linda. O que é isso?